Toda quinta-feira, no programa Encontro da Fátima Bernardes, tem convidado especial para relembrar boas histórias no hashtag TBT. Aí o entrevistado da vez foi Dodô, vocalista do Pixote. O cantor conversou sobre alguns assuntos e até se emocionou com o depoimento de um tio. Mas quando estava limpando as lágrimas, o artista foi traído pelo próprio nariz e passou por uma situação bizarra ao vivo em Rede Nacional. Sem reação, a apresentadora até tentou disfarçar, mas não deu muito certo. A cena viralizou em poucos minutos e a tal meleca já estava nos assuntos mais comentados na internet. E para quem pensou que o artista ficou incomodado com a situação, se enganou. Dodô usou suas redes sociais e tirou onda mesmo. E ele, como não é bobo nem nada, ainda aproveitou para fazer aquela propaganda da gravação do DVD. Gente, você não sabe o que aconteceu. O quê? O Dodô escorreu o... Ai, ai, como que é? Catarro do nariz na hora da Fátima. Ai, meu Deus do céu. Gente, vocês não viram? Ah, rapaziada. Aconteceu, na hora da emoção eu estava lá e foi assim mesmo. Mas eu aqui, tranquilinho, foi naquele momento. E aí tem aquele povo que viram, bravo na rua. E a gente vê, né? Mas tudo bem, está tranquilo. Aconteceu, virou mochete. Pouco vocês gostam do neguinho e ficam todo mundo preocupado. Mas está tudo tranquilo, tudo lindo. Foi maravilhoso. Um beijo para vocês. Dia 14 tem gravação do DVD. Se liga aí. Melhor assim. Vamos nós. Tchau. Tchau.